E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aí derrubar mais uma lorota, mais um mito, mais uma historinha furada aí da energia solar fotovoltaica, aquele famoso ditado que o pessoal sempre pergunta, Tarcísio, é verdade que se eu usar as baterias em série, as placas têm que ser em série? Tarcísio, se eu usar minhas placas em paralelo, minhas baterias vai ser em paralelo, ou vice-versa, tem que ser assim, é verdade ou mentira? O que vocês acham? Comentem aí no final do vídeo o que vocês acham dessa história, concorda com as informações que a gente vai colocar aqui, ou não? Vou para o quadro te mostrar as situações e te responder se é lorota, se não é, e o porquê desse tipo de afirmação. Mas antes te peço, se inscreve no canal, rapaz. É, eu estou trazendo informação gratuita, não olha para o homem não, que o homem é feio, sem preconceito, rapaz. Se inscreve no canal, aulas aí gratuitas, dá uma visitada aí na galeria de vídeo-aulas para você ver tanta informação boa que ajuda aí os amigos a montar seu sistema de energia solar off-grid. E gostando da aula, todo mundo já sabe, taca, 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 o like ajuda aí ao canal. Tem a área de membros aí, você dá uma ajuda ao canal que a gente brinca aí um picolé, e ainda vai participar aí no final do ano do sorteio do nosso inversorzinho aí da Epever. Depois a gente traz mais informações, deixo sempre aí uma lista que eu vou atualizando aí para a montagem do off-grid na descrição do vídeo. E vamos aí trazer a verdade, as informações sobre baterias e placas. Vamos lá pessoal, vídeozinho aí rápido, explicação aí no quadro, bem rapidinha e direta. A lenda diz o que? Que se você tiver associação de baterias em série, suas placas necessariamente terão que ser em série. O mito diz que se suas baterias estiverem em paralelo, suas placas vão ter que estar em paralelo também. Isso é o que temos aí de mais uma história na energia solar. De cara aqui a gente já sabe, a associação é em paralelo, vai ser 12 volts. E, teoricamente, teria que colocar aí as placas em paralelo para poder casar com a tensão do banco de baterias. Porque em paralelo a gente sabe, a corrente soma mantém a tensão. Mas vamos analisar um caso aqui. De cara, de cara, o sistema mais simples aí de 12 volts. Você tem aí duas placas de 150 watts no sistema de 12 volts. Ela fornece aí 18 volts tensão VMP, para quem não lembra. Tensão em circuito fechado, ela já ligadinha aqui no controlador de carga. Fechou o circuito VMP. E mandando aí para o banco de baterias essa corrente. Então, se a gente associasse essas placas em série num controlador PWM, a gente teria uma perda muito maior. Porque a gente estaria elevando a tensão. O PWM só é um mero controlador de tensão. A corrente ia passar a corrente em série, que seria a mesma de uma placa, em torno de 8 amperes. A tensão iria elevar para 36 volts. Aí o PWM iria regular essa tensão para 14.4, que era a tensão de recarga, e o resto era perdido. Não ia consumir aí, não ia consumir não. Não ia transformar nenhum volt dessa tensão em excedente em corrente. E aí você teria uma perda na associação em série, mas funcionaria. Teria perdas. Como você está trabalhando com PWM, fica mais eficiente e associa em paralelos. Porque a tensão fica 18 volts no controlador. Ele vai regular para 14.4 e você só vai perder em torno de 4 volts, vamos dizer. No outro sistema você perderia aí um absurdo. Muito mais. Daria 36 volts. Você aproveitaria 14.4, olha, em torno aí de 20, né? 20 e poucos volts. Você perderia aí sem fazer essa transformação. Porém, no sistema de 12 volts, se você botar aqui um MPPT, o cenário já muda. Aí você teria um sistema onde as baterias estariam em paralelo. E se você colocar essas placas em paralelo no MPPT, como esse aqui, como esse Pouzinho MR, você estaria causando, era um problema. Porque, veja, no Pou MR, para quem não sabe, como em muitos MPPTs, ele tem uma tensão mínima de funcionamento correto para fazer a máquina aí do MPPT funcionar de forma beleza, com eficiência. Ele pede que entre nele pelo menos 21 volts aí de VMP para poder ele fazer essa conversão total de excesso de tensão em corrente. E se a gente associasse aqui essas duas plaquinhas em paralelo, a gente teria no máximo 18 volts VMP. Ou seja, elas em paralelo, mesmo no sistema em 12 volts, no MPPT, a gente estaria tendo aí prejuízo, perda de eficiência. Então, seria muito mais eficiente eu colocar duas em série, gerando aí os 36 volts, jogando no Pou MR e ele regulando para 14.4. Muito mais eficiente as duas em série no sistema de 12 volts. 12 volts, veja, 12 volts é mais eficiente jogar duas em série no MPPT. Se fosse no PWM pelas características do PWM e não pela associação, aí sim seria melhor colocar as duas em paralelo para poder a tensão ficar baixinha e a perda ser menor. Só por isso. Vamos agora no sistema de 24 volts. Associei em série, tenho que botar minhas placas em série. Não. Depende da potência da placa, pessoal. Veja, eu tenho aqui 24 volts. Eu preciso de no mínimo 28.8 para carregar esse banco de baterias. Tenho uma placa de 150 watts, 18 volts VMP. Com 18 eu consigo carregar um banco em 24? Porém, nesse caso aqui, eu precisaria associar duas para atingir a tensão mínima de recarga. Atingiria aqui 36 volts de VMP e conseguiria carregar aí com os 28.8 volts que eu preciso no meu banco de 24. Porém, isso é uma situação que eu estou falando de placas com baixa potência, com a tensão VMP mais baixa. Ou seja, se eu mudar o cenário aqui, apagando, não vou botar luvinha não, para mexer no quadro. Se eu tivesse aqui as plaquinhas de 250 watts, eu já teria uma tensão VMP delas aí de 30,26 volts. Ou seja, eu tenho uma tensão suficiente para carregar o banco de 24 volts, que é 28.8. Tenho. Então, eu posso utilizar aqui as duas placas em paralelo. Vou ter em torno aí de 30,26 volts, vezes o dobro de corrente, em média 10 amperes cada um aí. 10, é, 10 amperes não, 9 ponto alguma coisa. Essas de 250, 9 ponto alguma coisa, 8.9. E aí eu vou dobrar a corrente, mas vou ter a tensão suficiente. Jogo no MPPTzinho aqui as duas em paralelo, vai funcionar. Se eu associar em série, vou para 60 volts, no MPPT também vai regular aí para 24, vai funcionar também da mesma forma. Ou seja, dependendo da tensão da placa, eu não tenho necessariamente que botar placas em série para baterias em série, nem placas em paralelo para bateria em paralelo. A gente depende de alguns fatores, como tipo do controlador, potência das placas. Cai mais uma historinha aí, cai mais um mito falso na energia solar. Valeu! Chegou, 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 meu povo! Momento especial aí para a gente dar o salve para a galera aí aqui no canal. Vamos ver quem foram os amigos que chegaram ligeirinho, nem como no meio da mata. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Vindo o badalo! Vamos falar aí com os amigos, vamos ver os ligeirão que chegaram aí, chegaram junto. Assistiram aí o vídeo, assistiram aí as informações do canal, tacaram o like e comentaram no vídeo. Precisamos do seu comentário no vídeo. Vamos ver? Primeiro, nosso amigo é Sérgio de Ariquemes, em Rondônia. Grande abraço ao vídeo. Amigo Sérgio, grande abraço. Valeu pelo apoio. Nosso amigo Gerson, de Santo André, em São Paulo. Também curtiram aí as aulas do canal, as informações trazidas. Sempre aí, grande abraço, amigo. Gerson de Santo André. Nosso amigo Jorge Henrique e Conselheiro Jozinho, lá no Rio de Janeiro, também chegou junto. Garantiu seu salve. Grande abraço aí ao amigo. Quem mais? Quem mais? Nosso amigo Messias Santos, de São José da Tapera, lá em Alagoa. Grande abraço. Valeu aí pelo apoio. Nosso amigo Olismar Domingue, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também curtiram o canal Lato Sul. Grande abraço. Valeu mesmo. Nosso amigo Fabiano Lopes, de Batuba, São Paulo. Batuba, né? O litoral lá pro Paulista. Se eu não me engano. Se eu estiver enganado, corrijam aí. Nosso amigo Jorge Figueira de Foran, no Paraná, Caba Bom. Lembra, apoiador do canal, sempre aí. Ajudando, curtindo, assistindo as aulas e as informações. Nossa amiga aí, Caba Bom também, Ivonei Sampaio, pediu seu salve. Quero meu salve para Luiz Henrique, Pedro Henrique e Gleiciane. Grande abraço ao amigo Ivonei, a Luiz Henrique, a Pedro Henrique e a Gleiciane. Grande abraço aos amigos. E também um abraço especial aí para nossos amigos aí do canal da Jô. Nosso amigo também, o Joel. Grande abraço a vocês. Valeu aí pela força.